Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana de looks reais. Essa semana vai ser uma semana mais fresquinha, eu acredito que vai fazer no máximo 22, 23 graus. Começando por hoje, né, segunda-feira, eu tô com essa blusinha aqui, que é da Yukon. Ela é de poliéster, ela tem aquele tecido mais camurso, assim, mais suede, né, na verdade. Tô com esse casaquinho aqui da Riachuelo. Então, ele tem a manga mais deslocada do ombro, é um tom, assim, bem mostarda, bem chamativo. É uma das peças mais chamativas que eu tenho no meu armário. Ele é longo, assim, ele não tem nenhum botão, nenhuma abertura, ele é pra ficar jogadinho, assim. Ele também é de poliéster, mas é um poliéster, assim, que não cria bolinha, ele não criou nenhuma bolinha ainda. Ele tá perfeito e eu usei bastante no inverno passado. Eu até pensei em comprar ele de outras cores, porque ele é bem quentinho, bem confortável, sabe? Ele tem branco, tem preto, acho que tem bordeaux também. A calça que eu tô é essa calça aqui da Dummler, que é uma calça mais apertadinha. Dobrei a barrinha, ela não é cintura alta, é uma cintura média, assim. Então, eu gosto de deixar a blusinha mais jogadinha, assim, pra disfarçar a cintura, porque eu prefiro bem mais cintura alta. O tênis que eu tô é esse aqui da Arezzo, ele é nessa estampa, assim, de oncinha. Então, assim, eu acho que mesmo ele sendo estampado, ele acaba sendo bem básico, porque eu tenho poucas estampas no meu armário. Acho que vocês já devem ter percebido pelos meus looks do dia, né? Sou uma pessoa bem neutra, assim, nas roupas. Então, é legal tu ter um sapato ou uma bolsa um pouquinho diferente pra dar um contraste, acho que fica legal. Aqui eu tô com essa blusa mais basiquinha, que essa aqui é da Gucci, aquela creme que eu tenho. Então, ficou tudo meio no tom terroso, assim, o jeans mais escurinho. Acho que ficou bem legal esse look. Se eu sentir calor, eu só tiro essa blusinha de manguinha aqui. Então, esse foi o look de segunda-feira, espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu tenho mais look pra vocês, tá bom? Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, vou mostrar o look pra vocês. Eu tô usando essa camisa aqui da Zara. Ela é 100% linho, tem essa manga 3 quartos aqui, que você pode usar ela dobradinha, assim, ou também usar ela sem dobrar. Eu gosto mais, assim, acho que fica mais estiloso. Tem esses botões aqui na frente, que são botões, assim, de boa qualidade, bem bonitos. Essa camisa eu sempre vejo na coleção da Zara, então acho que é uma coleção, assim, fixa deles. Às vezes muda a cor. Eu sei que agora tem rosinha, amarelinha, continua tendo a branca e a verde que eu tenho. E eu gosto bastante dela, porque ela é super confortável. Ela não tem aquela gola tradicional das camisas, então ela tem um corte um pouco diferente. Coloquei ela por dentro da calça, ela é bem compridinha, então dá pra você até usar com leg, eu acho que fica legal. Mas eu coloquei ela com essa calça da Zara, que é uma Mondinhos, né? Meu tamanho dessa calça aqui é 34. E dessa camisa, meu tamanho é PP. Coloquei esse cinto aqui também da Vitoru, que é um cinto dupla face, então ele tem essas duas cores aqui. Dá pra você mudar de acordo com o que você quer usar, eu acho bem versátil. Coloquei também o meu loafer da George Bistorf, que eu uso praticamente todos os dias, ou esse dourado, ou preto. Eu realmente acho ele bem confortável, assim. No começo ele não era muito confortável, mas eu usei ele com meia. Peguei meia bem grossa, assim, de inverno e usei dentro de casa mesmo. Daí ele laciou bem o couro, porque ele é feito de couro. E daí ele ficou bem confortável. Tô usando a bolsinha da Gucci, aquela bolsa creme. Ela tem essas correntes aqui, né, em dourado. Então o look ficou assim. Pra um dia hoje tá um dia bem fresquinho, tá 18 graus agora, mas vai fazer até 26 graus. Então esse foi o look de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã é quarta-feira, daí eu trago outro look pra vocês, tá bom? Beijo, até mais! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, eu vou mostrar o look pra vocês. Só que antes eu tinha um recadinho pra dar. Eu repito muitas minhas peças, né, minhas roupas, nos vídeos de looks, no meu dia a dia. Porque eu tenho um armário, assim, bem reduzido, bem enxuto, eu acredito. Eu acabo me desfazendo de muita coisa que eu não tô usando. E como eu me desfaço de muita coisa e não compro tantas peças assim, eu acabo repetindo muita coisa. Eu não tenho patrocínio de loja nem nada. Então, assim, são as roupas que realmente eu tenho, que eu invisto, que eu uso no meu dia a dia. Então, o foco desse vídeo não é mostrar pra vocês várias peças novas. Enfim, o foco desse vídeo, pra mim, é você usar tudo que você tem no armário de formas diferentes e ajudar vocês a montarem looks aí, inspirar vocês pro dia a dia de vocês, pro guarda-roupa real, digamos assim, né? Que não seja um patrocínio de lojas, de compras e tudo mais, tá bom? Então, também vou deixar na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos de looks que vocês vão ver, que eu uso praticamente as mesmas peças, mas de formas diferentes, combinações diferentes, tá bom? Então, agora, vamos parar de papo aqui e vamos logo mostrar o look do dia. Eu tô com essa blusa aqui da Havan. É uma blusinha de 100% algodão, né? Ela é de manguinha, ó. Ela tem o decote redondo, que eu não gosto tanto. Eu prefiro o decote V, eu acho que me deixa mais alongada, porque eu sou bem baixinha. Eu tenho 1,60. Mas eu gosto dela também, ela é bem confortável. Ela já deu uma desbotadinha, mas, sinceramente, eu não ligo. O preço dela é bem ok, então, você consegue comprar de outras cores também e ter essas basiquinhas no armário sempre. Tô com um cinto da Vitor Hugo, aquele meu cinto que é dupla face, que já apareceu aqui também. E a calça da Zara preta, que é uma calça skinny, né? Que é bem confortável, eu gosto bastante dela. Eu comprei faz pouco tempo, mas já tô usando bastante. Coloquei o loafer preto também, pra ficar, assim, tudo preto. Blusa preta, calça preta e o sapato preto. Foi a minha intenção nesse look. E daí, pra quebrar o preto, eu coloquei a bolsa da Gucci, que é um creme, assim, um caramelo mais claro. Que tem as ferragens douradas, que também já apareceu aqui. E o cinto também na mesma cor, assim, no mesmo tom. Na verdade, o cinto é um pouquinho mais escuro que a bolsa. Mas, realmente, eu não me incomodo. Eles fazem um link bem legal. E esse foi o look de hoje, assim, um look bem básico. Mas eu acho muito interessante você usar, assim, um look todo branco, todo preto, todo bege. Eu acho que fica bem bonito. E esse foi o look de hoje, tá bom? Amanhã, daí eu volto com o look de quinta-feira pra vocês. Um beijo e até mais! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje é quinta-feira. Eu escolhi outra blusinha preta pra usar. Mas essa aqui não é de algodão, ela é de seda. Eu até fiz um vídeo mostrando pra vocês essa blusinha e mais outras que eu comprei na promoção. Porque eu tava procurando blusinhas de seda pra usar, assim, quando eu quiser ficar mais arrumadinha. Não quiser usar algodão e tiver muito calor. Porque eu tenho algumas de poliéster aqui, mas vocês sabem que o poliéster é muito quente, ele é desconfortável. Então, aos poucos, eu vou querer substituir as minhas blusinhas de poliéster por blusinhas de seda. Ela tem esse decote V, ela é bem básica. Tem essa manga aqui um pouquinho mais solta e mais compridinha. Ela é mais compridinha, eu coloquei ela por dentro da calça. E aqui eu deixei ela por fora da calça pra ficar um pouco mais despojado. Coloquei ela com esse cinto aqui da Vitor Hugo, que vocês já conhecem, né, que ele é dupla face. Coloquei essa calça jeans que vocês também já conhecem da Zara. Ela tem esse barradinho desfiado embaixo, assim, que fica mais espojadinho também. E o loafer dourado da George Bridstorff, que também já apareceu bastante aqui nos vídeos de looks. Coloquei também a minha bolsa da Gucci pra fazer um link com o sapato, o cinto, ficar tudo no tom, assim, mais terroso. E a blusinha preta, eu gostei bastante do look, eu acho que vai ficar bem confortável hoje. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu volto pra contar pra vocês como é que foi a experiência com a blusinha de seda. Se eu acho que valeu a pena pagar o preço dela. Como eu disse, ela tava na promoção, porque realmente seda é bem caro. Mas se for durar bastante tempo, né, por anos eu for ter essa blusinha, então acho que vale a pena se for usar bastante. Tá bom? Então até amanhã e um beijo! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, eu resolvi ousar um pouquinho, já começando pelo cabelo. Então eu fiz um penteado diferente. Na verdade, eu só fiz um amarradinho baixo, divididinho no meio. Eu prefiro usar o cabelo solto, vocês sabem, né, vocês já viram pelos outros vídeos de looks. É a minha forma predileta de usar, mesmo tendo calor, eu gosto bastante de usar o cabelo solto. Mas hoje, como a minha blusinha, ela tem bastante informação, eu prendi o cabelo e eu achei que ficou bem melhor, porque daí não ficou brigando tanto, sabe, com os babados da blusinha. Então eu vou mostrar pra vocês o resto do look. Tô com essa blusinha aqui, ela é da Zara. Ela é uma blusinha toda de poliéster, eu acho ela muito bonitinha, ela é bem feitinha. Só que é aquela coisa que eu já falei pra vocês, o poliéster é super quente, é super desconfortável. Então você tem que usar, assim, em dias que tão mais frescos, assim, que você acha que não vai passar tanto calor, não vai fazer tanta atividade, andar muito. Então hoje é um dia que eu não vou ficar, assim, andando bastante. Dá pra usar. Coloquei esse topzinho aqui por baixo, né, que na verdade tá aparecendo aqui até como se fosse uma alcinha, então acho que ficou bom. Ela é de várias camadas, assim, né, ela tem um forro, duas camadas e mais o laço aqui, e aqui mais uns detalhezinhos, assim, no próprio tecido que parece poar. Então ela é cheia de detalhes, eu acho ela bem bonita. Eu preferia muito mais que ela fosse de um tecido natural pra eu usar bastante. Então coloquei ela com essa calça de alfaiataria, essa calça aqui eu comprei fora numa viagem que eu fiz, mas é uma calça de alfaiataria normal, assim, ela é de um caramelo, tem dois bolsos aqui e tem bolsa atrás também. Ela tá bem larguinha pra mim porque eu dei uma emagrecida, mas eu acho bem elegante também usar calça de alfaiataria, assim, mais larguinha, eu acho que fica bem bonito. Coloquei com essa bolsa aqui da Gucci pra combinar com a cor da calça e também não ficar brigando muito com a blusa, que já chama bastante atenção. Coloquei o sapato, né, o loafer da George Bistorff que eu uso muito. Eu acho que o look ficou bem legal, ficou bem elegante, assim, bem chique, séria. Mas ainda tem a minha pegada de um sapato baixinho, a calça confortável e uma blusinha mais meiga hoje. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do look de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse estilo de cabelo novo, que eu tô curiosa pra saber. E amanhã eu trago outro look pra vocês. Um beijo e até mais! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, eu tô trazendo o look pra vocês. Tá chovendo, eu acho que eu vou ter que trocar meu sapato, mas enfim, hoje eu tô indo no médico. Então eu coloquei essa blusinha aqui da Dermeler. Ela é de poliéster, mas como tá mais fresquinho hoje, eu acho que eu não vou passar tanto calor. Ela tem essa golinha aqui de veludo, eu acho bem bonitinha. Amarra aqui, fica uma fitinha assim, né? Ela é transparente, então eu coloquei esse topzinho aqui, mais da cor da pele. Coloquei ela com essa calça aqui da Zara, uma calça skinny assim, bem justinha. Coloquei essa sandália aqui, que provavelmente eu vou trocar porque tá chovendo, mas ela é de bloco, ela é da Arezzo. Coloquei essa bolsa aqui, que é da Gucci, aquela que eu sempre uso já, que ela é num caramelo, assim, num creme. E esse é o look de hoje pra ir no médico. Acho que eu vou substituir a sandália por uma botinha ou por um tênis. Então é isso, amanhã eu trago o look de domingo pra vocês. Um beijo! Oi, pessoal, tudo bem? Look de hoje, domingo. Eu coloquei essa regatinha aqui da Renner. Ela tem uns poás, assim, no tecido dela. Eu acho ela bem bonitinha, ela fica bem confortável. Ela é um pouquinho quente, mas tá fresquinho hoje, então dá pra usar. Ela fica bem coladinha no corpo. Tô usando ela sem sutiã mesmo, porque eu acho que não precisa. Ela tem um forrinho aqui. Coloquei com esse shortinhos aqui, essa bermudinha da Riachuelo. Ele é de linho com algodão. Ele tem essa faixinha aqui que dá uma cinturada, ele é bem larguinho. Aqui ele é costurado, aqui na barrinha. Então ela fica viradinha, assim, já. Eu acho ele bem confortável, bem gostoso de usar. Ele tá um pouquinho amassado, mas eu vou acabar deixando ele assim mesmo. O linho amassa muito, né? Eu não ligo, eu não vejo problema em usar roupa assim, de linho. Tô usando o tênis, né? Um All Star branco. Fazia até bastante tempo que eu não usava o All Star, porque ele tá bem sujinho e eu acabei usando mais o Adidas. Mas eu lembrei que ele tava aqui no meu guarda-roupa e resolvi usar ele hoje, porque eu acho que fica bem estilosinho. E tô usando a minha bolsinha vermelha da Vitor Hugo. Então ficou um mix de estampas, assim, de poar com a listra dos shorts. E também um azul com o vermelho, que dá uma pegada mais navy, né? No look. Então esse é o look de domingo, o último look da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um comentário aqui embaixo qual foi o look que vocês mais acharam legal. E se esse vídeo tiver bastante curtida, bastante comentário, eu volto mais vezes pra mostrar o look da semana pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí